E aí pessoal, beleza? Beleza, quem tá falando aqui é o Paulinho, fazendo aqui mais um vídeo E bom, seguinte, hoje galera, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Pixelmon Que tanto vocês estão gostando aqui no canal, entendeu? Gente, seguinte, olha, hoje estamos aqui porque vamos fazer, é, como que eu vou fazer? Casais, casais de Pokémon aqui no joguinho, né? Mas seguinte, ó, caso você não tenha assistido o último episódio aqui da nossa série Tá passando um cardzinho aqui em cima, que foi o episódio, eu acho que 23, molecote Que foi aonde, Sanzinho, se liga, isso aqui, ó, 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 tá vendo? Você pegou um charpido, cara Peguei um charpido, moleque, olha aqui, eu vou te mostrar o que eu fiz com o meu charpido, ó Ah, ele tá com a evolução, cara Se eu não me engano, você também tem um, não tem? Eu tenho, eu tenho, na verdade é a pedra, agora o charpido não, eu preciso ir atrás de um Sério que você não tem um charpido? Pensei que você já tinha um charpido, pô Mas olha aqui, Sanzinho, que louco que ele fica, galera Então vai lá, mano, ele fica muito louco, velho Vai lá e assiste, pra você ver se ele é, se ele é forte Se deu trabalho pra gente capturar ele Mano, foi um episódio muito, muito bacana, né? Mas seguinte, olha, oi Sanzinho, no último episódio eu tinha encontrado o primeiro lendário, Sanzinho Eu encontrei um Lachas, véi Tipo, aleatóriozão aqui, encontrei um Lachas Sério? Aham, só que eu não tinha um Pokébola suficiente Então o que que eu fiz? Aqui em off, eu já peguei e fiz aqui, ó Olha o tanto de coisa que eu fiz aqui, ó Peguei um pack, fiz um pack, no caso, e 17 de Ultra Ball E também, Sanzinho, eu tinha feito, se eu não me engano, ó 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 42 look block de Pixelmon pra gente abrir nesse episódio aqui Então eu quero tentar Olha aí, ó, GG Eu quero tentar pegar o nosso primeiro lendário hoje, se possível, velho Eu não sei Até que eu consegui fazer exatamente aqui, Sanzinho, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 look block 100% de sorte, né Eu tô ligado que tem gente falando pra mim fazer a look block de 60% de azar Pra ver se eu consigo pegar Master Ball Só que é mó difícil de conseguir pegar coisa aqui pra colocar de azar, né Tipo, pra sorte é só você colocar minério Agora azar você tem que, sei lá Tem que contar que você vai gastar muito o look block pra tentar vir Tentar Na real, Sanzinho, dá pra ficar matando alguns pokémons que dropa carne de... De... Ou zumbi mesmo, né Não, mas não tem zumbi besta Mas lógico que tem Claro que não, Sanzinho Ele tá no Pixelmono Direto encontra o zumbi Lógico que não Direto encontra o zumbi Lógico que encontra, tá louco? Ai, galera, o Sanzinho é maluco Deixa ele pensar que ele tá achando mesmo Mas vamos lá, Sanzinho, ó Vamos abrir aqui a nossa primeira ultra pokébola Você não quer dormir primeiro? Vamos, vamos Vamos dormir primeiro Aproveitando Eu já vou até fazer o casalzinho aqui do... Do nossos pokémonzinhos Você tá com a tua... Com o teu pokémon lá? Que pokémon? Caraca, como chama? É isso, o dito, Sanzinho O dito Calma aí, não vamos dormir então, não? Eita, pega Ah, foi o teu Greninja que spawnou aqui? Não, é meu Swamper, meu parceiro Que spawn... Você não tem... Você tem o Greninja, não tem? Tem, eu tenho o Greninja também Ah tá, então foi o pokémon que te chamou pra batalha ali Do nada, spawnou o Greninja ali na minha frente Sai, sumiu Tá, ó Eu, galera, preciso fazer exatamente isso aqui, ó Se eu apertar Ctrl, ó Eu quero fazer essa parada aqui, ó Que é um... Na onde a gente vai fazer os pokémons Meio que eles fazerem o casalzinho E nascer o ovinho, né De pokémon Pra ver se a gente consegue fazer os pokémons perfeitos, né Bom, PC a gente tem Então tá tranquilo, não preciso fazer O que eu vou precisar fazer? É um pistão apenas Que é bem de boa, né Madeira aqui, pedra É... Ferro e uma Redstone E também eu preciso fazer Opa, cadê? Esse... Esse vaso de fur aqui Que no caso eu preciso de É clay, né Argila E transformar em... Em... Três... Três bloquinhos? Não é bloquinho, né Deixa eu ver aqui uma parada É ingot, exatamente Ingot De... Tijolinho aqui Então tá suave Só preciso achar argila, assim, ó Ajuda a encontrar Em laguinho tem, assim, ó Normalmente, assim, ó Esses laguinho aqui, ó Tipo, aleatóriozinho assim Tem, ó Vamos ver se a gente encontra É só três Ah, aqui, já encontrei, eu acho Deixa eu ver Ah, não Me enganou, velho Me enganou, velho Qual foi? Qual foi? Ah, deixa eu ver Pra cá, não Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui Caraca, velho Achei que ia ser mais fácil De encontrar Eu vou atrás aqui Que eu sei onde que tem um laguinho Paulinho Uhum Aqui, encontrei, encontrei Encontrou? Argila? Tá Pode pegar, então É três É três Bolinhas só de argila Que precisa É Bem, bem Bem de boa, assim Pra gente conseguir fazer Os pokémons Eles namoraram Casalzinho de pokémons Tá tranquila Tá tranquila Tá, ó Eu vou falar o seguinte Me dá TP aqui, então Porque a gente já dorme, né Já dorme E... Ah, você já tá aqui Beleza Vem cá Vem cá, vem Pera, pera, pera Coloca aqui dentro da fornalha Que é mais de boa Olha, ó Coloca ali dentro da fornalha Vou aproveitar Vou pegar aqui as pedras Que eu preciso Ferrinho eu tenho aqui Preciso de redstone Redstone e madeira Madeira eu tenho É verdade Cadê o pokémon Um pokémon fóssil Cadê ele? Tá aqui? Então, Estãozinho Aconteceu que eu tive que pegar ele Vai pra mim Ah Sério, seu pilantra? É, porque o meu bugou Tipo, ele transformou em outro Como assim? Eu não faço a mínima ideia Tipo assim, ó Eu entrei no mapa E você lembra que ele era um tiruncho, né Aqui, ó Um tiruncho É, tiruncho no caso, né E aqui no... Quando ele tava aqui na minha hotbar Aqui dos pokémons que eu tenho Ele simplesmente virou um Sheldon Eu lembro Sabe aquele pokémonzinho Que também é um... É um dinossauro? Olá, fóssil Isso aí Ele virou aquilo lá Eu não entendi também Multiplicou Não tem problema Eu tô fazendo um ali, ó Eu não sei que fóssil que é esse É algum pokémon Mas pelo menos eu vou ter um fóssil Ah, não, é Pelo menos você consegue ter um Depois a gente vai atrás de... Eu também preciso evoluir ele, né, mano? Ia ser da hora, galera O que eu quero mostrar é pra vocês Grandão Bonitão, velho Que ele ficou muito louco E aí, você pegou a clínica aqui? Não, não peguei Calma, eu tava pegando coisa aqui rapidinho Ó, já esquentou cinco bricks ali Já esquentou já? Então fechou Rapidinho a gente já faz Ó, vamos transformar isso aqui em tijolinho No caso em vaso de flor Beleza A gente coloca isso aqui Redstone Assim Ó, é bem de boa de conseguir fazer a parada aqui sozinho Você tem um PC aí com você? Aquele que a gente usa lá? Manda ele pra mim Eu tenho Tropa ele pra mim aqui Aí, o bom que a gente tinha dois ali, ó Fechou A gente já utiliza aqui, ó Coloca aqui Aqui E aqui A gente consegue aqui um Um itenzinho pra gente fazer esses pokémons Eles namorarem aqui sozinho Vem cá, vem cá Vamos colocar em uma área Vamos colocar eles aqui numa área Pega já o teu pokémon aí O Amoébinha É, o Amoébinha aí O Dito Tá, um, dois, três e Pou Coloquei aqui, galera Colocou? Coloquei Olha que louco, galera Quando eu clico aqui, ó Nele, aparece a distância que ele vai estar Ou seja Deixa eu ver se não vai dar conflito Calma aí Tá suave, estanzinho Nossa, tá bem suave, véi Logarzinho que ele tá aqui, ó Show Agora o que a gente vê? A gente clica aqui nesse É, gerir pokémon E a gente tem que escolher o pokémon que a gente quer Que vai fazer É, ele ficar bonitão aqui Gigante Tá, qual pokémon que eu queria fazer mesmo No perfeito? Esse daqui eu não tinha Era o meu Cara, eu vou colocar meu Megalodon aqui mesmo É isso Aqui, ó Megalodon, certeza? É, certeza, véi Quer ver? O Sharpe é da hora, hein, cara Não, não Então, fazer o Sharpe do perfeito Pra falar a verdade, não Não vou fazer o Sharpe do perfeito agora, não O Tyranitar Você não quer pegar ele? O Tyranitar também é perfeito Não esqueceu Ele é Jolie Ah, já sei Nossa, já sei muito Vou fazer o meu Greninja Greninja Que eu não tenho um Greninja perfeito Tá, vamos lá Deixa eu transformar aqui, ó Colocar o Greninja Fechou Sanzinho, clica aqui e coloca o teu dito aí O pior é que eu não tenho permissão Não consegue? Caraca, me passa teu dito então Vou passar então o dito pra você Tá, eu vou... Eu vou te ajudar Ó, eu vou ser bonzinho, hein, Sanzinho Eu vou ser bem bonzinho com você, vai Aí, ó O cara me deu o chão O chão, não Tem que somante, meu parceiro Foi, foi, foi Tá, deixa eu colocar aqui a moébinha aqui do Sanzinho pra cá Eu posso colocar aqui no lugar Qual o Pokémon que tava aqui nesse lugar aqui que eu nem lembro? Aqui, ó Ah, meio daquele Pokémon Caracol, cara Que azar Ó, spawnou um Mega aqui E a gente coloca o dito aqui, ó Suave daquele jeito E agora, Sanzinho É só esperar que daqui um pouquinho Pode vir a chance de ter um ovinho aqui do Pokémon Aí, ó Quer batalhar contra ele? Não é Shiny? Não, é... Nossa, ele é Legendary Mega Shiny Nossa, é Shiny mesmo Mega Shiny Eu já tenho a... A... A pérola dela, né? Dele, desse Pokémon Então, mas pode spawnar coisa, né? O quê? Pode vir... Tá, eu não vou... Eu não quero outro... Pode vir Ultra Ball, pô Será? Ultra Ball, Harikendi Ah, mas eu acho que ele fica muito forte, hein Relaxa, filho Pode ficar tranquilo Que eu tava guardando aqui A Mega do Tyrannitar Pra batalhar contra ele Pode ficar bem tranquilo De Mega ele não tem nada, né? Ah, Mega é só evolução mesmo, né? Porque ele não é nem um pouquinho grande Nossa Ele não é nem um pouquinho de Mega Eu dei o ataque aqui Erradão também Nossa, eu acho que eu vou perder Porque eu dei o ataque errado Nossa, que burro Tudo bem Vamos dar aqui, ó A Corvinite Nossa, ele é level 93 Agora que eu vi também issozinho Falei pra você que seria difícil? Repete aí Que não foi difícil, não Pode repetir aí E veio só... Era otário, mano Ah, não veio bosta nenhuma Deixa eu pegar só esse aqui Que eu não sei se... Falei pra você que eu não ia vir nada É Ah, tudo bem Tá, vamos deixar de enrolar então Enquanto vai fazendo o ovinho ali Os bichos vão namorando ali de boa Os pokémonzinhos Vamos dar aquela dormida da hora A gente já acorda E já vai lá tentar pegar O nosso primeiro pokémon lendário Me dá TP aqui, Sanzinho Eu já tô aqui na base mesmo? Dá TP aqui Você já deita ali na cama Ah, você já tá aí, boa Você tava embaixo aí, né? Tá, pegando o pokémon fóssil Fechou, fechou, fechou Tá, vamos lá Aí, beleza Deixa eu só regenerar a vida aqui Dos meus pokémons Vou colocar mais um fóssil, hein? Mais um? Caraca, você tá... Tá no foco ali, filho Do fóssil Deixa eu colocar isso pra cá, galera Deixa eu... Ele analisando ali Tá Tudo bem Vamos lá, Sanzinho Se eu não me engano Tem a chance... Eu acho que não tem chance De vir a equipe Rocket Nessa... Look Block aqui Eu espero realmente Que não tenha chance De não vir essa bosta Tá, deixa eu ver Se vir, a gente é muito azarado Não, se vir, velho Roubar meus pokémons Eu vou ficar muito louco, filho Já pensou a ver O Mewtwo assim Ele pega e rouba Ah! Vem um Groudon! Não! Eu acho que a gente já deu sorte aqui Estazinho Era aquela que tava aí? Eu sinto muito, Pauline Mas isso aqui tem que ser meu Olha o cara que roubou meu Groudon Olha aí Já pensou em pegar a minha primeira, Pauline? Já pensou? Não pegou Oh, para de pegar os Look Block, meu parceiro Eu já não tenho quase nenhuma, velho Look Block? Eu nem peguei nada teu, idiota Olha isso Pegou outra, velho Que pilantra, mano Não mandei você jogar fora aí Com o Jota Confundi, confundi Ah, tá Caraca, o bicho é forte aqui, tá? Olha, você vai ter que deixar ele, pelo menos, eu acho que paralisado ou dormindo Alguma coisa Relaxa, filho Joey, Joey, Joey tem a função aqui, ó Pode ficar tranquilo aqui, ó O Pauline vai ser o primeiro que tem um lendário, mano Ah, mano, eu falei isso no último episódio e não deu muito bom, não Então eu não vou falar isso O Pauline vai ser o último a pegar ele Sim Ah, e vai ser mesmo Quer saber, Stan? Pode pegar Eu não gosto muito do Grawda, não Pode pegar É o quê? Eu não sei mexer com o Grawda, velho Tá, vamos lá Pou Bacana E aí, o que veio? Tá, não veio nada Nossa, bugou tudo o meu chunk aqui, velho Meu também me roubou, cara Tá, vamos lá Stan, joga o Pokémon teu nele Pode ficar com essa bosta, esse coisa aí, filho Me deu, Zapdos Me deu Eu quero também esse Pokémon, velho Me diz qual Pokémon eu não quero, Pauline Me diz Nossa, ele tá muito bonitão nessa versão, velho Vem, vem, Zapdos Mano, que louco Vai, vai Mano Que louco Estãozinho Se eu conseguir pegar esses Zapdos aqui Vai ser muito perfeito, velho Muito da hora, mano Muito, muito, muito louco mesmo Vai, Zapdos Pilando danado Vai, vai, vai Pokebola Vai, seja capturado Seja capturado Uma rodadinha Não, velho Filha da mãe Os Zapdos iam ajudar muita gente Pra enfrentar ginásio, velho Caraca Não, Zapdão Zapdão Qual foi, qual foi Ah, tu não capturou, né Eu capturei o Groudon Bacana Tranquilo Tranquilo Ora pra mim, maluco Não, tranquilo A gente vai fazer uma batalha entre Groudon e Zapdos aqui Pra ver qual que é o mais louco, filho Se eu conseguir capturar, no caso, né Mano, é difícil, hein, Seuzinho Pelo amor de Deus, cara Não vem, Stan Não vem, velho Já tô começando a preocupar Eu tenho 70 Pokébolas Eu já tô preocupado Enquanto isso, eu vou pegando o meu aqui no PC, meu parceiro Mano, e a galera falando E a galera falando que eu tenho sorte pra pegar Pokémon de primeira Tá, eu de primeira aí, ó O último episódio já não deu certo Esse aqui também já não deu certo Nossa, eu coloquei o Pokémon de água aqui Mas tudo bem, é só pra tentar capturar mesmo, não tem problema Duas Ah, velho É, Estãozinho Fala Tu quer ver o Pokémon? Tu quer ver? Quer ver a fera, né Eu nem vou abrir mais o Luke Block, não Deixa pra gente gastar isso aqui nos próximos coisas Tá louco? Tá maluco? Vão abrir mais Eu quero mais Não, não, não Não vai abrir, não Não vai abrir, não Porque, mano Não faz sentido Se a gente for abrir tudo aqui Vai só disponer 27 lendários aqui E acabou a série, entendeu Então, vamos com calma Eu capturo tudo Ó, mas pelo menos os menos lendários E os Tem que capturar, tipo, os hábitos Os motos, os articulos, entendeu Ah, não Isso aí tem Tem que pegar todas as aves lendárias aqui, fi E o principal O Pokémon que eu acho mais louco, né O lendário que eu acho mais louco Mais brabo O Luke, óbvio, mano Nossa Se eu conseguisse um Luke É o Zé da Hora Eu quero o Zé da Hora Você tá ligado que o Zé da Hora Ele é... Ele é mítico, né É, sim Ele é mítico e é raio Tipo, elétrico, né É, então Ele não é considerado lendário Ele é mítico, né É Dois Três Nossa, estão três, velho Três balançadinhas na Pokébola aqui, velho Aham E não, não ficou Tem que ser quatro balançadinhas agora Antes era três, se eu não me engano Deixa eu ver Vai, ó Vai, mano Pô, os hábitos Eu tô com medo de eu atacar e matar, velho Caraca, pro Pokémon Esse Pokémon louco, velho Pelo amor de Deus Vai, fica Olha isso E esse aqui Ia ser o nosso primeiro Pokémon que é Do nosso time Que é raio, velho É o louco Ia ajudar demais No ginásio Tem ginásio pra gente enfrentar ainda Que a gente não foi, hein Falar nisso Vai Pega O jeito vai ser Ó, só esse cara, velho Mostra Ele é o que? Ele é o que? A Naturi Essas paradas Ah, ele matou o Melucário, velho Godzilla Vai ter que ser você, né Instanzinho Qual a Naturi que ele é? Naturi É, Naturi dele Ele é relaxado, velho Ele é relaxado, esse filantra Ele é igual o dono, então Peguei Peguei Beleza, seu otário Não Meu primeiro, galera Ó, mas Pensa pelo lado bom Esse Pokémon, ele vai tentar muito, cara Mano Que da hora Pocou meu Chunk de novo Caraca, velho Tudo bem Eu acho que a cota por hoje Já tá da hora aqui O objetivo nosso Que até mudou do vídeo aqui, ó Era fazer Os filhotinhos Ou de Pokémon aqui E agora é o Zapdus O bolado da morte de margem Pra ser suprema aqui Junto com o Groudon, mano Vou fazer o teste assim Pra ver qual que é o mais louco Cadê você? Peraí, peraí Os Zapdus Você tá indo pegar Seu Pokémon, né Seu pilantra Claro, né Tu consegue voar no teu lendário aí? Cara, otário Cara, otário Tu consegue? Aqui, eu consigo assim No meu No Que música Chandelure Chandelure é louco Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho, galera Pra ver se Tu consegue mover assim, ó Igual o Ainda não O gigantesco da morte Tá falando assim, ó Andar normal? Consiga, aí, ó Não, não Quer saber de uma coisa? Tu tava falando muito Tu tava falando muito aqui, ó Bora, fi Bora Você quer vir pro duelo? Vai, você tem vantagem Você sabe, né? Pois bem, então Pega aí Ô, o meu é gigantesco, cara O teu é de pedra, Stanzinho O teu é de pedra Tem vantagem contra o meu aqui Mas tudo bem, vamos lá É... Nossa, você já perdeu Descarga aqui, ó Você já perdeu, meu parceiro O problema é que não tá pegando Eu vou utilizar assim Eu acho que eu não vou conseguir te acertar, não Eu acho que eu não vou conseguir te acertar Porque você é tipo voador Ai, eu tenho um tipo água aqui, velho Pera aí Como é que bosta que é essa? Pera aí, eu acho que bugou isso Corre, corre, corre da batalha Pera aí, eu vou dar run Dá run Aí O meu pokémon tinha bugado, eu acho, velho Ele tava piscando aqui, velho Fechou, vamos lá Olha aí, não consigo acertar, cara Mano, que bosta é essa aqui Pera aí, não dói Zapsus de charge Ah, esse, eu acho que esse Ahn... Não tá pegando, não é Literalmente não tá pegando Deixa eu fazer um teste aqui, calma aí Eu não sei se é porque o meu não te dá dano Eu tô achando que essa bosta aqui que bugou aí, ó Vem cá, vem cá Eu também tô achando, pode ser Aí, ó Nossa, ai que pokémon louco Tá, vamos lá Mais um teste aqui, galera Provavelmente não vai dar certo também não, mas tudo bem Por quê? Por que será? É porque o teu é tipo físico, então É o meu voa E o meu acho que ele é raio e não te dá dano Tá, mas tá contando aqui, olha Cara, tá contando aqui como eu... Sei lá Deixa eu fazer um teste aqui, Guenta Não tá dando Que estranho Aí, ó Tá funfando Ué Caraca, eu upei, hein Eu upei mais que o normal Já toma esse... Caraca Esse groundinho teu aí, enfim Que cara, otário, mano Esse pokémon Essa bossa, esse pokémon ateu aí, ó É level 73, seu pokémon Agora que eu tô vindo, cara Ah, tu vai chorar por 3 levels, Stanzinho Pelo amor de Deus, né, mano 3 levels? O seu pokémon é OP, paro E tá com os melhores ataques Eu nem mexi nos ataques Ai, ai, ai Essa Stanzinho tá dando escopinha Seu EP, canil Boa, Stanzinho Coloca os pokémon aí, mermo Cara, otário Foi, me matei aqui Mas tu tá tudo tranquilo Já eliminei o lendário do Stanzinho? Já acho que eu já tô mais suave Stanzinho Mas que cara, pilantra, mano Era pra ver o groundinho e o... Mas não dava dano Você acha que eu queria fazer o quê, ô idiota? Tem que dar um jeito dos caras batalhar Vai, joga o teu outro pokémon logo Eu já joguei, já Ih, bugou Ah, não brinca, velho Tá, ó Tinha gente falando pra mim Que eu poderia usar o comando aqui, ó Barra, poke, batalha, né Peraí, barra Poke Ah, eu não consigo Barra Batalha Ah, eu não lembro, velho Eu não lembro Eu acho que bugou muito aqui Barra, poke Ah, não Eu não sei Não sei, não sei, não sei, velho Stanzinho Bugou, velho Bugou, mano Bugou Olha isso É barra poke battle É, exatamente Esse aí Que a galera tinha falado pra mim Que desbugava as batalhas E underline stun Deixa eu ver se vai funcionar Calma aí Coloca só Paulinho Ih, não foi não Coloca só stun, então Barra, poke Battle Ah Deixa eu ver Calma aí, Paulinho É, não vai Mano, que Eu não entendo, velho Vou ter que usar esse comando aqui mesmo Usei o comando de barra aqui Mano, que maiado, velho Por que que tá bugando essa bosta Dessas batalhas, poke Eu acho que vai ter que trocar a versão Mano, é Eu tô achando que eu vou ter que Trocar essa versão aqui também, mano Caraca, o negócio tá bugadão, galera Pelo amor de Deus, velho Tá, Stanzinho Vamos tentar aqui Colocar só os meus hábitos aqui Pra batalhar Porque a gente viu O teu ground aí regaçando Mas não viu o meu aqui Calma aí Coloca outro Pokémon aí Qualquer um pra lutar contra os meus hábitos Tá, eu vou colocar aqui Um Pokémon Zika aqui, ó Ok Mas se você poder jogar assim No meu, assim Aceita, né, Stanzinho Orvinite, assim Pega aí Aceita aí, ó Caraca, só tem Pokémon com Pokébola vermelha É sério? Não É porque buga, né A textura Caraca É muito forte Que isso Já toma, né One hit Opa Ó, mas o meu Chandelure Ele tá Tá tancando, entendeu É um lendário, parça Relaxa, viu Tô usando aqui, ó Pô, foi Já era Carapidinho Vamos lá Eu acho que esse Raindense aqui Nem dá dano, galera Deixa eu só testar aqui pra ver É, nem dá dano essa bosta Tá, o único A dano que eu tenho aqui Que dá dano aqui mesmo É o O ataque da dano No caso É o de charge aqui Stanzinho, tu é burro também, né, mano? Eu capturei Eu tô com os Pokémons É, eu não Mexi nos Pokémons Não, mas você tá colocando Um Pokémons de água Contra o... De choque São Pokémons que eu tenho, parça A sorte que eu não tô acertando O que é isso? Eu não tô acertando mais É porque o Swampert Ele é forte Ele é escorregadinho, entendeu Swampert Vai perder pro Swampert Que porra é essa aqui, velho? O meu gulho não tá acertando O Swampert é um deus Pokémon Respeita Mais um, mais um, mais um, mais um Foi E olha que não agitimos Ataque dele, hein, parceiro? Olha isso Mano, mas você me matou aqui Por que o meu Meus hábitos ficou vesgo aqui? Tá louco? O que que é isso? Seus hábitos Tá sem o ônibus Bichão ficou vesgaço aqui, gente Meu Deus do céu Mas olha, no próximo episódio A gente vai ver se deu certo Realmente a parada ali E vai ver se a gente vai conseguir Ovinhos de Pokémon E talvez até mesmo O Pokémon perfeito, né? Ia ser bacana Imagina um instanzinho Pra gente fazer o Ash Greninja Perfeito Nossa, você é muito louco, mano Mas, gente, é o seguinte Ó, fala, fala Eu tô achando que o Swampert Tá bugado nessa versão Porque ele não toma dano Você viu lá no Naquele meio que ginásio, então Eu não sei, mano Eu vou ver se eu desatualizo Essa parada aqui Ou então atualizo Eu não faço a mínima ideia Porque esse Minecraft Esse Pokémon aqui Tá todo bugadinho, gente Mas se você gostou Bora deixar muito likezão Se inscreve no canal E é isso, gente Um forte abraço E é nóis Falou E tchau